Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021 apresentado por mim Tropical Angel Peço, deixe o like Perto, então, de inscrição para mais Let's Play Vamos continuar a carreira de piloto Etapa 9 na Áustria Não sou muito familiarizado com essa ficha Vai fazer sol legal, que é bom Se você vai estar nublado, vai estar fazendo um bom sol Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg Um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria Exceto o primeiro em 1964 Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta E teve que raspar a barba quando conquistou a única vitória da Penske Na história da Fórmula 1 em 1976 Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores Pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar Com apenas 10 curvas, formando um dos menores traçados da temporada Uma volta aqui dá um percurso de 4.18 km Com as melhores possibilidades de ultrapassagem na curva 1 e na subida estreita da curva 3 Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão Anthony, é muito bom ter você aqui conosco Estou curioso, com a sua experiência nas pistas Como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina Antecipando a corrida até a primeira curva Como se estivessem se preparando para a batalha O desconhecido causa nervosismo Mas isso é bom Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor Enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Anjo se alinha na pole E Lewis Hamilton está ao lado Continuando com o grid, nós temos Bottas, Leclerc Lando Norris E Verstappen Ricardo, Sainz Gasly E o Fernando Alonso Vettel Tsunoda Kimi Raikkonen E Ocon Stroll Giovinazzi Mick Schumacher E George Russell Latif E Nikita Mazepin E agora é a hora de ir para a pista Vamos lá, ele está correndo Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Justamente, eu não sei qual é a graça de acompanhar a corrida, eu não sei, pode ter graça, mas eu não sei qual é a graça de acompanhar a corrida na arquibancada. O que você acha? Eu sei que meus inscritos são poucos, mas a galera que está assistindo esse vídeo, pelo que eu já vi nas visualizações. Mas, na sua opinião, o que você acha da arquibancada na corrida real? Eu não iria, eu não iria. Eu não iria porque você não vê todo mundo, você não vê a pista inteira. Só volta e meia passa um carro, em nenhum minuto, José. Tem um carro passando. Vamos lá, completar a segunda, vamos abrir a terceira. Vou lá. A terceira que eu não sei. Vamos lá. 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 Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última volta. É o arquibancador lotado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bandeira tropical, 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 tropical. Trocão, Angel. Absolutamente um nível simplesmente sensacional. A pista foi velocidade. Parece bem simplista, mas os carros rápidos ganham as corridas. E foi o que a gente viu hoje. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Anjos aumenta sua liderança no campeonato. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Definitivamente foi o Antonio Giovinazzi, né? Não importava o que os outros pilotos fizessem. Ele não errou uma vírgula. Uma corrida fenomenal. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Red Bull se distancia mais ainda na tabela. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Poucas. Bem, espero que eles façam de tudo para encontrar alguma melhoria. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.